Após seis meses de obra, o novo terminal de ônibus-aeroporto foi inaugurado na manhã desta quarta-feira. Com capacidade para 100 mil passageiros por dia, o novo equipamento tem o objetivo de diminuir os engarrafamentos no viaduto de entrada do município e facilitar a vida dos usuários. A prefeita Moema Gramacho ressalta a praticidade que o terminal trará aos munícipes. Não só para o lado de fevereiro, mas para toda a região metropolitana de Salvador e a porta de entrada para o litoral norte. Então essa estação de transbordo, ela facilita muito a vida de todo mundo, seja quem vem da Itinga, seja quem vem de todos os cantos de Louros de Freitas e quem também circula, que passa por Louros de Freitas. E essa estação, ela faz a integração entre o metrô, o município e todo o litoral norte. E sendo próximo do aeroporto, é na realidade uma estação que integra toda a Bahia. O presidente da CCR Metrobahia, Luiz Valença, explica os termos do contrato para a construção da estação Louros de Freitas. Então, no contrato de concessão já é previsto um gatilho. Assim que atingirmos 3, 6 mil passageiros na hora pico, por seis meses consecutivos, aqui na região, no complexo aeroporto, estação e terminal, nós vamos disparar os estudos para construir a próxima estação de Louros de Freitas, ali na região da antiga Insinuante. Já faz parte da nossa obrigação isso. Nesse momento, nós estamos já com 3.200 passageiros, mais ou menos, na hora de pico. Portanto, já passamos da metade e agora, à medida que as pessoas adotarem o terminal, isso vai crescer e esse gatilho vai ser rapidamente alcançado. O terminal, assim como outros já inaugurados, conta com escada rolante na passarela e elevador de acessibilidade.